A cantora gospel Gabriela Rocha, antes de cantar para milhares de caxienses, deu uma passada no mirante da balaiada, a convite do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Pela primeira vez na cidade, ela comparou o Natal de Caxias ao de Gramado. Muito bonito mesmo, o mirante ali, bem especial, gostei bastante de ter visitado aqui. E através das músicas dela eu tenho certeza que tocará o coração de cada caxiense. Em seguida, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, foi recebido no palco do Natal Iluminado por representantes da Associação de Pastores de Caxias, que oraram pela cidade e pela gestão dele, pedindo a Deus que abençoe cada vez mais os destinos de Caxias. O governo é um governo de inclusão de fato, todas as religiões têm oportunidade. Fazer esse casamento entre o Natal Iluminado, que a nossa cidade fica linda, maravilhosa, e o dia da Bíblia. E então essa atração de cantores já reúne o povo e ajuda a encerrar o ano com chave de outro. Quero parabenizar o prefeito Fábio Gentil, que nos últimos três anos tem proporcionado o evento bosta, o evangelho está sendo pregado. Parabéns aos pastores, Caxias está no Parabéns, que Deus nos abençoe. Essa manifestação de apoio da população caxiense, um momento de louvor, de adoração, isso não tem preço. E esse público, esse povo de Caxias, merece todo o nosso trabalho e nosso apoio. Logo depois, a cantora subiu ao palco para a alegria de aproximadamente 20 mil caxienses, de todas as religiões, que aguardavam com muito entusiasmo. Muito importante que assim podemos sentir a presença do Espírito Santo a cada momento em nossas vidas. E eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, vendo a serva dele, cantando a ele, louvando a ele. E é meu prazer louvar ele de todo o coração. A gente sentiu muito a presença de Jesus, o mover de Jesus. E isso é o porquê de tudo, o propósito de tudo. Então, glória a Deus por isso. Me senti muito honrada de estar aqui na cidade. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.